Assassin's Creed Pronto I must be close to the sunken key Ah O que é isso? Como é que eu vou derrotar os dois no mar? Não tem como Ah, eu sei que eu queria ir daqui Foi Foi um pequeno islan da costa de Kofi Deve ser perto de Kofi Deve ser perto de Kofi Agora eles não aparecem 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 Tá, pelo menos um deles A gente... Agora eles não aparecem Must be near here Vamos dar um monte de coisa aqui pra gente pegar Vamos lá... 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 Isso é isso. Agora, para encontrar o rotodos na casa do professor. Espero que eles encontrem o que este chão deslocou. Não tem problema. Não precisa cair. Não tem problema. Está demorado. Neste abrigo. Não tem problema. O que é isso? O que você fez nas suas férias? Não! Vamos entrar! Vamos nesse lugar! A A gente vai para lá! Vamos entrar! O que você fez nas suas férias? O que é que eu quero? Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . Os carácteres entre estragódias, o exército do dia a dia a dia a dia. Estou quase mudando de nível O que é isso? Vamos para o ferreiro 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 Essa eu não consigo vender de jeito nenhum Vamos para o ferreiro 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 Aventário 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 Juntar a coro, juntar dinheiro Há problemas se eu estou encontrado aqui Tá, fiz a herneira aqui, tá, mas tudo bem Malaga, o que aconteceu aqui? Onde estão eles? Talvez eles possam encontrar algo útil Não é que essa sandália caiu, ela não foi ajudada Deve ter vindo de uma pobre área de Corfu Tá, nós temos quatro pistas diferentes Entrando do lado de cá Tá, como é que vou entrar por ali? Tá, vamos lá Tá, vamos lá Alguém está bloqueando isso. Alguém está bloqueando isso. Alguém está no caminho. Não vai fugir. Alguém está bloqueando isso. Não é que eu tenho que ir. Pronto, agora é só a gente virar. Não vai fugir. Não vai fugir. Especialmente. Apenas um pirata vai usar uma espalda como essa. Eles deveriam atingir aqui. Parece que eles foram drogados no norte da cidade. Eu deveria tentar ficar fora de vista. Não, será que eu tenho que vir aqui? 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 Não. Eu tenho que vir aqui. A última área é dentro da casa. Aqui. Huh. Uh, uh, uh. Uh. Huh,ускir? Huh. Hey,stay right there! Hey ya! See ya! Hayy,ah! Hey,hey,ha! Hey. What the hell are you tonight? Tchau! Eu não quero saber de vocês Preciso ver aqui 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 O que é isso? 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 PAPA 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 Não vou abrir essa porta. Esse deveria ser o lugar. Malaka. Não estou aqui. Mas há certeza de que há muito mais. Talvez os pirates se ameguam fora do quarho. É worth o desafio. Eu vou botar eles na pedreira detain tsb DGrC Punto Gostou Somos Capitão também levantar a boleta ali Não estou vendo mais nada O quarry, espero que os encontre aqui O que é isso? Não! Não, você não! Você é mine! Sabe você! Elas ficam mais espertos. Calma! A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo dano acumulado do fogo Pelo dano acumulado Liberte o refénio Me Singe aqui! Você me salvou? Obrigada! O corpo... Não, não, não pode ser! É isso, Erototos? Eu estou eternamente desculpado, missa-nos! Opa! 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 Pobre professor... Eu vou voltar para você. Mas, graças a Deus, ele não foi Erototos. Eu tenho que encontrar ele. Já está apoiando, mas está faltando barro na barro. O que é isso? Não, eu preciso de entrar em cima. Ah! Ah! Beleza, pegamos Para uma coisa pirata é bem cheia de tesouro As férias do... As férias relaxes se resumem a uma caça de tesouro com... Com direito a todo mundo morrendo, né? Tadinho, cara Bem, já da nossa hora, a gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal Espero concluir isso aqui no próximo vídeo Até a próxima com mais vídeo Valeu!